Muito bem, o Estado Ademir Bier, o ex-prefeito de Marechal, de Assis-Chateaubrê de Marechal, é boa né, o Marcelo Viqueleto, o vice-prefeito de Toledo Tita Furlan, os vereadores Valmor Lodi e Wagner Delap, também o secretário Neudim Moscone, assessores. Começar perguntando ao deputado, da onde surgiu essa vontade, esse desejo de governar o Paraná, deputado. Veja, isso está sendo construído, primeiramente obrigado pela oportunidade, né, agradecer o pessoal, as autoridades que nos acompanham, as lideranças aqui de todo o oeste e agradecer quem está nos acompanhando. Esse é um projeto que está sendo construído há 15 anos, né, o Paraná tem um histórico de bons governadores, desde a época do Neibraga, do Jaime Canet, do doutor Paulo Pimentel, sempre foi um Estado que teve bons gestores, às vezes as pessoas, você pode não concordar com um ou com o outro, mas enfim, de modo geral uma média aí dos nossos governadores historicamente são bons governadores. E o Paraná é um Estado que precisa ser pensado olhando para o futuro, né, nós temos a necessidade de fazer um planejamento a médio e longo prazo e essa construção é a construção de apresentar uma nova opção para o Estado do Paraná, né, de um grupo político com uma mente moderna, né, com um planejamento a médio e longo prazo e dar a oportunidade aos paranaenses de sair daquela briga de grupos políticos que existe há 30 anos que se revezam aí no poder. Então, obviamente, respeitando todos eles, acho que todos eles colaboraram bastante para o Estado do Paraná, mas chegou o momento de haver uma oxigenação na vida pública, da mesma forma que está acontecendo no judiciário, né, esses tubarões da política que estão sendo presos hoje é porque entrou uma safra nova do judiciário, como o juiz Sérgio Moro, novos procuradores, não só na idade, mas na metodologia de trabalho e isso fez com que o judiciário se obrigasse a fazer uma punição maior naqueles que são corruptos do nosso país. Então eu vejo que a política do Paraná tem essa oportunidade também de ter uma nova safra de homens e mulheres na vida pública que podem aí colaborar para pensar o Paraná para o futuro. O senhor tem defendido um Estado mais enxuto e com mais recursos para investimentos. É possível fazer isso dentro do atual sistema político que nós temos, deputado? É possível, tem que ser feito, né, não existe dinheiro público, existe dinheiro privado. O dinheiro, ele vem do suor do trabalhador que acorda cedo com aquele que gera emprego para esse trabalhador que é o comerciante, a pessoa que trabalha na agricultura, a pessoa que trabalha na indústria que gera esse emprego e o poder público pega uma parte desse dinheiro através dos impostos do suor do trabalhador e presta um serviço público para as pessoas. Mas o poder público historicamente foi crescendo tanto, né, criando pindolificários, secretarias para apadrinhamento político, para colocar o amigo, o parente, que hoje ficou uma máquina extremamente inchada, né, virou um grande elefante que todos os impostos que nós pagamos para alimentar esse elefante ainda não dá mais conta, não alimenta mais. Então é necessário haver um enxugamento. O meu plano de governo, só para você ter uma ideia, ele está sendo construído em no máximo 15 secretarias. Hoje o Paraná tem 28 secretarias. Nós queremos fazer realmente uma redução muito grande no sentido de colocar a excelência que a gente puder como secretários e, claro, dar um ritmo maior na maneira de se pensar gestão pública. O Paraná tem muita gordura que pode ser cortada aí para enxugar a máquina pública. Nós vamos criar um fundo de investimento em infraestrutura justamente para poder, com essa redução, com essa economia, colocar recursos nesse fundo e investir em infraestrutura que o nosso Estado precisa. A iniciativa privada, as indústrias, o nosso comércio, tem crescido de uma forma, numa velocidade que o poder público não tem acompanhado. Então a ideia é poder dar mais velocidade, dar mais agilidade para que a máquina pública possa acompanhar todo esse crescimento da iniciativa privada, do nosso desenvolvimento econômico. Em relação ao vice definido, o ex-prefeito de Assis, Marcelo Miqueleto, tem acompanhado bastante. É um dos nomes cotados. Isso já está definido ou vai ser definido mais para frente? Olha, eu estou muito feliz de poder estar acompanhando e estar hoje convivendo muito mais até, apesar que somos amigos de muitos anos, com o Marcelo Miqueleto. Uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, respeito, amizade e, além disso, foi uma grande revelação na gestão pública do Paraná, se transformando nos melhores prefeitos do Brasil. E é um dos nomes, sim. Acho que o Oeste merece ter um nome forte numa montagem da chapa. O Marcelo é um deles. Claro que tem outros partidos que fazem parte dessa colegação que também têm indicado outros nomes. E, num momento adequado, acho que a gente vai sentado aí com muita transparência, pensando qual é a melhor chapa para cuidar do Paraná no futuro. Mas a garantia que eu tenho com muita tranquilidade é que o Marcelo é uma pessoa fundamental nesse projeto que nós estamos construindo para o Paraná, até porque já provou a sua experiência, a sua competência. Em relação a alianças, deputado, o senhor comentou em relação a acabar com, ou pelo menos tentar terminar com essas oligarquias políticas, digamos assim. Sim. Como é que o senhor pretende trabalhar essas alianças dentro dessa sua coerência de fim de oligarquia? Olha, na verdade, nós já construímos uma aliança. Eu tenho buscado conversar muito com as pessoas. Acho que o político moderno, nesse momento do país, tem que ser um político muito mais ouvidor. Ter a tranquilidade, a humildade de ouvir as pessoas, até porque são elas mesmas que sabem o que é bom para elas. Então, nós temos feito um trabalho em todo o estado do Paraná com um projeto chamado Espaço Democrático, onde a gente convida toda a sociedade civil organizada, o pessoal do meio religioso, os comerciantes, o pessoal da indústria, representantes dos trabalhadores, para discutir um plano de governo pensando o Paraná do futuro, porque cada região tem a sua vocação, tem a sua cultura dentro do estado do Paraná. Isso tem dado muito certo. E as alianças partidárias, nós já avançamos bastante. Hoje temos a oportunidade de ter seis partidos com a gente, como o PR, o PRB, o PV, o PSC, o PSD, o Avante. Estamos caminhando aí para o anúncio do PSDC também. Então, eu acho que nós já conseguimos construir uma aliança, acima de tudo, sem ter que fazer negociatas, que é o mais importante, que é o que realmente é o início da corrupção, é se tomar lá da cá. E essa é uma aliança que foi construída realmente com pessoas e partidos que querem realmente um projeto novo, um projeto inovador para o estado do Paraná. Em relação ao seu pai, para a gente encerrar, sei que a sua agenda é bem corrida. Seu pai é um dos grandes críticos da má política no país. O que fazer para não brigar com o ratinho pai? Olha, andar na linha, né? Mas eu tenho muita alegria de poder, obviamente, conviver com o meu pai, porque ele é uma pessoa muito experiente, sempre me dá conselhos de poder estar no caminho certo. Ele deu o aval para essa nova aventura, digamos assim? Você sabe que quando eu entrei na vida pública, para a política, com 21 anos, muito jovem, ele sempre foi contra, porque a partir do momento que você entra na política, você expõe a tua vida, você passa a ser muito criticado, é natural isso. Às vezes a política é meio ingrata com as pessoas que trabalham de maneira correta, porque acabam sendo julgadas como na vala comum, vamos dizer assim, pelas pessoas. Mas eu acredito que é uma obrigação. A história de vida da minha família é uma história de vida que se parece muito com a dos paranaenses. As pessoas conhecem. Eu sou nascido em Jandai do Sul, uma cidade pequena do interior do estado, perto de Apucarana, ali em Maringá. E meu pai, quando eu tinha dois anos de idade, estava desempregado, deixou eu e minha mãe em Jandaia, teve que ir para Curitiba buscar emprego, fui ver meu pai só depois do ano para morar de favor com uma tia. E com o talento, com as bênçãos de Deus, a gente conseguiu construir aí um certo conforto para os filhos, para a família, para os netos. E a minha obrigação como jovem, meu pai foi ficar bem de vida, vamos dizer assim, quando eu já tinha 18, 20 anos. Então, eu vivenciei todas as dificuldades que ele passou na vida. Então, a minha obrigação, já que a vida me deu oportunidades de estudar, me formar, me pós-graduar, estudar fora do país, é de poder retribuir para o meu estado, para o estado que acreditou na minha família, com forma de trabalho. E é o que eu tenho feito. Eu, como secretário de Estado, fiz 3.200 obras, o maior acervo da história da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 3.200 obras e nenhuma questionada pelo Ministério Público e nem pelo Tribunal de Contas. Então, não é nenhuma novidade, é uma obrigação, inclusive, de quem está na vida pública, mas mostra um pouco da maneira que a gente pensa e a cautela que a gente tem com o dinheiro público. Então, eu estou muito motivado em apresentar um novo projeto para o Paraná. Muito bem. Obrigado, deputados. Obrigado às nossas lideranças. Posso agradecer aqui ao pessoal que nos acompanha, agradecendo o vice-prefeito, o Tita Furlan, que é um pré-candidato a deputado estadual também, que está junto com a gente nesse projeto, junto com o PV. Agradecer ao meu amigo aqui, o Ademir Bia, tive a oportunidade, no início da minha carreira, de conviver com o Ademir. E hoje, a gente junta aí, construindo um projeto para o Paraná, ele que é um defensor do Oeste. O Marcelzinho, o Marcel Micheleto, que é um grande irmão, um dos melhores prefeitos do Paraná e do Brasil, uma referência com a nova safra de políticos do Paraná, mantendo todo esse histórico do seu pai. E aqui os meus amigos, os vereadores, aqui o Wagner, o Lodi. Quem mais está com a gente aqui? O Bahia. Obrigado pela presença de todos vocês aí, e para as lideranças que estão com a gente aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado.